Onde houver ódio Onde houver tristeza que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Onde houver tristeza que eu leve a luz Onde houver tristeza que eu leve a luz A vida é eterna Senhor, fazei instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve a luz Onde houver desespero que eu leve a luz Onde houver tristeza 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 que eu leve a luz E é morrendo que se vive para a vida eterna Viva Jesus Cristo!